Meninos e meninos, bom dia! Sou a Anitta Uma, hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer esse bordado aqui, ó. Meu tecido tem 38 de comprimento com 17 de largura. Você vai precisar de uma tesoura, vai precisar de uma agulha, e eu tô trabalhando ainda com a fita número 0 laranja, e depois eu vou trabalhar com duas cores de fita, a laranja e a cor de mel. Ó, tudo número 0. Aqui nós paramos aqui, né? Então, nós temos que terminar, começar aqui, ó. Aqui você desce, pega um ponto. Um ponto aqui. Se você sobe, pega dois pontos. Aqui pra vocês fazerem pro dia das mães, né? Pra dar um presente pras mães, uma toalha, ó. Onde vocês quiserem aplicar o bordado, vocês aplicam, tá? É bem facinho. O número do vídeo, o primeiro, é o número 1, tá? Aqui vocês descem, pegou um, ó. Ficou. E você sobe aqui, vem aqui do lado aqui, ó. Sobe aqui, pega dois, ó. Dois pontos. Segura a fita, pra fita não enrolar. A medida da fita, eu medi três vezes nessa laranja, tá? Na outra cor de mel também, que não é marrom, é douradinha, é três vezes também. Aqui você desce, ó. Pega um ponto aqui de baixo, é frosinho, ó. Segura a fita. Aí vai ficando assim. E você sobe do lado aqui, ó. Pega dois pontos. Dois pontos aqui. E você desce aqui, ó. Passa de baixo aqui. Pega. Passa de baixo do pé da florzinha ali. Pega os dois pontos. Vocês gostaram do vídeo? Dê um like pra mim, inscreva no canal. Compartilhe com amigo e amiga. Escreva lá no sininho pra todas as notificações. Faça os seus comentários. Deus abençoe a todos. Um beijo no coração de cada um. Aqui você pega aqui no meio, ó. Pega dois pontos. Segura a fita, não deixa a fita enrolar. A cor da fita vocês escolhem, tá? Coloca a cor que vocês gostarem aí, que... O gosto de vocês. E o tecido vocês medem. Ó, pegamos... Passamos de baixo da florzinha. O tecido vocês medem. Se for por na toalha, vocês medem a faixinha da toalha. E se for por em outro... Um pano de copa, onde vocês for fazer uma fronha, vocês medem também. Aqui vocês sobem aqui do lado, aqui, ó. Pega dois pontos aqui. Agora você desce, vai pegar aqui no pé da florzinha, ó. Um ponto. Feito enrolou, puxa pra trás e desenrola, tá? Enrolou de novo, ela tem que passar certinho. Ó. Quando vocês sobem aqui do lado, aqui, ó. Aqui. Aqui pega dois pontos, ó. Dois pontos aqui. Que vocês descem no meio aqui, ó. Pega um. Um ponto. Que você sobe em cima, pega dois pontos. Dois pontos aqui. Dois pontos. Que vocês descem aqui, ó. Pegam um aqui no meio. Que vocês sobe do lado aqui, ó. Pega dois pontos que tem aqui. Agora vocês descem. Aqui no pé da florzinha, ó. Pegam um. Um ponto. Segura a fita. Vamos deixar a fita enrolar. A mãe de vocês vai ficar muito contente com o bordado bonito. O que vocês sobe aqui, ó. Pega dois pontos aqui. O que vocês descem aqui, ó. Vamos furuzinho aqui. Pega dois. Passa de baixo dela. Pega dois pontos, ó. Fica assim. Aí vocês vêm aqui no meio, ó. Pegam um ponto. Um ponto aqui. Não aperta muito, não. Também não pode deixar muito frouxo. Aí você sobe aqui em cima aqui, ó. Do lado. Pega dois pontos, ó. Dois pontos aqui. Agora vocês descem aqui no meio, ó. Tem dois. Vou pegar um. Um ponto. Vou pegar um ponto aqui. Agora vocês sobe aqui em cima aqui, ó. Pega dois. Dois pontos aqui. Agora vocês descem aqui no meio, ó. Pega um ponto. Agora vocês vêm aqui do ladinho, ó. Tem dois. Pega os dois. Dois pontos. Agora nós descem aqui no meio, ó. Aqui nós pegamos um, ficou um, né? Nós vamos pegar ele, ó. E aí, ó. E aí, fica assim. Agora, vocês descem aqui embaixo aqui, ó. Passa aqui debaixo da florzinha de novo. Ó. E aí, ó. Fica assim. Agora, vocês sobe aqui do lado. Pega dois. Dois pontos. Pega dois pontos. Dois pontos. Pega dois pontos. Pega dois pontos. Pega dois pontos. Pega dois pontos. Agora, nós desce... Aqui ficou um, né? Pegar ele, ó. Amarela. Pode apertar muito. Que nós sobe aqui do lado, aqui, ó. Pega dois pontos aqui, ó. Agora nós desce embaixo, vamos pegar um ponto. Um ponto ali. Uma fita. Deixa a fita enrolar. Agora nós sobe aqui do lado, aqui, ó. Pega dois. Dois aqui. Agora nós desce aqui embaixo, aqui, ó. Passa aqui debaixo a florzinha. Ó. Assim. E nós sobe aqui, ó. E pega dois aqui, ó. Pega dois. Dois aqui, ó. Fica assim. Olha como fica bonito. Agora aqui nós desce de novo, ó. Passa aqui. Pega os quatro pontos aqui na frente, ó. Quatro pontos ali. Segura a fita. Que ela tem que passar desenrolada. Ela enrolou. Procura arrumar ela direitinho. Ajeita ela que ela passa. Você dá umas viradinhas nela assim, ó. Passou. Olha aí, ó. Olha como ficou bonito, ó. Que lindo, né? Depois faz o acabamento, aí fica mais bonito ainda. Agora, nós vamos trabalhar... Que a fita não é marrom. É uma cor de mel. É três vezes o comprimento do tecido, tá? Pra vocês fazerem. Três vezes. Que nós desce aqui, ó. Pega um ponto. Um ponto ali. Agora, nós sobe aqui, ó. Pega dois pontos aqui, ó. Dois pontos aqui. Segura a fita, não deixa a fita enrolar. Agora, nós desce de novo. Vamos pegar um ponto. Tinha dois, né? Então, nós pegamos uma. Que tem que passar com calma, que daí ele passa. Pega aqui bem direitinho, aqui, ó. Dá uma viradinha na fita. E aí, ela passa aqui. Ó. Enrolou. Desenrola. Esse botão. Agora, você vem aqui, ó. Tem dois aqui, você pega ele, ó. Pega os dois aqui, ó. E fica assim. Agora, você vai subir. Vai enrolar, ó. Um, né? Um. Dois. Dois enroladinhos. Pega dois pontos. Aqui pega dois pontos. São três enroladinhos. Aqui pega dois pontos. E vamos aqui, pega dois pontos aqui. E um aqui no meio, ó. Enroladinho de novo. Agora, aqui nós sobe, ó. Pega dois pontos. Segura a fita. Deixa a fita enrolar. Agora, se você desce aqui, ó. Pegou um ponto. E dois na frente, ó. Dois na frente aqui. E aí, fica assim, ó. Deus abençoe a todo. Um beijo no coração de cada um. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.